Tá, querida! Cheguei, cheguei com o meu conteúdo de hoje. Ai, bom, inscrever-se no canal, pelo amor de Deus, deixar o seu like, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, deixa o seu like! Gente, olha que linha linda, não tá maravilhosa? Olha só, gente, ai meu Deus, eu já passei cada perrengue com criança pessoal. Olha, se eu contar mesmo, tem muita coisa que vocês nem acreditariam. Agora, algumas deixam uma marca quase irreversível no seu coração. Boas e ruins, viu? No aeroporto, depois eu contei essa do aeroporto que não foi legal não. Aquela desgranhenta. Mas tem uma de três anos de idade que me fez passar a maior vergonha, eu não sei se foi comigo a vergonha, ou se foi o pai dessa criança que ficou, que não sabia onde enfiar a cara. Meu, vocês não vão acreditar, olha o que essa fulaninha de três anos de idade fez com a gente no elevador. Não, vai vendo, cara. Olha, olha se não tem criança que parece que tem pacto com o diabo, pelo amor de Deus. Uma fofa, mas terrível. A menina parece uma princesinha, sabe? Uma gracinha. Eu já tinha visto ela com a mãe dela. Aliás, a mãe dela tem o cabelo parecido com esse, assim. Mas o pai, querida... Não pecais. Não pecais, minha irmã. Isso é casada, querida. Mas era o pai, gente. Aqueles magros, meio musculosinhos, assim, sabe? Falso magro. Aquela manga dobrada, assim, aquele braço peludão, assim, bonito. Aquela barba bem feita. O cara é lindo. Lindo. Mas, mas, só acho ele bonito. Porque nunca me cumprimentou. Me encontra no elevador, no andar, mora no mesmo andar que eu. Me encontra no andar. Pensa que fala comigo. Nem me cumprimenta, querida. Tá sempre disfarçando, sempre olho no celular, sempre... Não olha na minha cara. Aí comecei a achar ele feio, até. Aí eu não sei se é medo de gostar. Eu não sei se é um pouquinho de preconceito. Não dá pra saber. Mas também, gente, ai, São Paulo é assim. As pessoas mal se cumprimentam, entendeu? Às vezes você cumprimenta as pessoas querendo ser educada, fazer sua parte. Ou a pessoa não te cumprimenta, ou a pessoa acha que você tá assediando. É um problema isso aqui. A gente nunca sabe direito como reagir. Mas esse homem, esse gostosão, nunca olhou na minha cara. Nem no elevador, tá sempre dando um jeito de olhar pro chão, disfarçar, olhar pro filhinho, do que... Até que a filhinha dele, essa lindinha de três aninhos de idade, uma gracinha menina. Entrou, eu tô esperando o elevador, eu vi a porta deles abrindo, eu já olhei pro outro lado. Porque ele não me cumprimenta, então eu já sei, não vou ficar constrangendo ninguém. Aí, ele parou do meu lado e tal. Aí a menininha assim pra mim, ó. Aí eu olhava pra ela, ela se escondia atrás do pai. Aí fazia assim. Aí eu olhava, ela se escondia atrás do pai. E eu só olhava pra ela de rabo de olho assim, mas não olhava pra ele. Só da cintura pra baixo, mas não olhava na neca, tá? Pra não dar ousadia. Olhava só assim. Assim, sabe aquele olhar dela? É verdade, gente! Não olhava não do ponto. Comigo não. Respeito meu marido, não vou desrespeitar o bofe casado, a mulher dele que eu conheço e tal. Só que a criança... Lacrou. Lacrou. O pai não queria falar comigo, não é verdade? Foi, velho. Sabe o que essa criança fez? Puxou o pai, sim, com nervosa e fez assim. Aí o pai olhou e falou assim, fala, filho. E eu só olhando de canto de olho. E ela fez assim, ó. Aquela brafa ainda, três alinhas. Brafa, com a boneca na mão. Por quê? Aí o pai falou assim, oi, filha, fala. Por quê? Aí ela chichou no ouvido do pai, em alto e bom som. Só porque a criança não tem noção das coisas, assim. Olha essa moça, ela é bonita. Eu fiz assim, ó. Eu não sabia onde que é a minha cara. Porque eu sei que aquele homem sempre me evitou. Nunca nem olhou pra mim, pra não ter que me cumprimentar. Eu não sei o motivo, já falei. Mas ele fez isso. E ela, a menininha, contando. Olha essa moça, ela é bonita. Aí eu peguei e não aguentei, né? Falei, meu Deus. Menina, aquela boca, inferno. Não faz a gente adulto passar por esse constrangimento. O bofe não me quer. Quer dizer, não quer me olhar. Não me quer, não tem que querer mesmo, que eu sou casada. Aí ele falou assim, é, filha. É, tá bom, filha. Mas ela pode ser sua namorada. Gente. Gente. O que que essa criança fez com a gente? Aí o pai não olhou pra mim. Virou pra criança e falou assim, filha. Papai, já é casado com a mamãe. Sabe o que que a criança falou pra ele? Mas eu tô falando namorada. Toma, bofe. Toma. Você não queria falar comigo, seu ordinário? Olha o que sua filha fez. Foi obrigado. Obrigado. E a menina não sossegou. Enquanto esse bofe não falou comigo, gente. Você acredita? Acabou que a menina, sem saber, fez com que a gente quebrasse aquele gelo. Olha que romântico. Que é romântico não. Olha que legal. Quebrou o gelo. O pop teve que falar comigo. Que foi tão engraçado a menina falando. Ela pode ser sua namorada. Ela é bonita. Ainda falou que parecia uma princesa. Achei tão bonita. Ai, gente. Lacrou. Não lacrou? O pop teve que falar comigo. Falei, ai, crianças, né? E eu fazendo a moça de família. Ai, essas crianças, né? Elas são terríveis. Eles falaram assim, é, elas ficam constrangendo a gente. Eu falei, tudo bem com você? Você tá bem? Ah, tô bem. Desse dia em diante, ó, no elevador. Tendo que falar comigo direto. Se ferrou. Ai, eu perdi. Mas tem outras coisas de crianças que vocês vão amar ouvir. Depois eu vou contar uma do aeroporto. Que não tirava o de mim, me medindo de cima e embaixo. E eu, assim, ai, pensando. Olha pra lá, filha da mãe. Olha pra lá. Não vem, nem. Mas essa criança também me fez passar o constrangimento. Que eu conto depois. Em outro vídeo. Gente, eu tenho muitas histórias de crianças. Porque elas sempre fazem parte da minha vida. Parece que a gente atrai. Parece que elas sabem que eu sou apaixonada por criança. Principalmente quando é menina, eu fico louca. Que era meu sonho ter uma garotinha. Talvez eu ainda tenha. Talvez eu adote uma. É meu sonho. E um dia talvez eu realice. Não esquece de se inscrever nesse canal. Pra gente continuar trocando ideias. E se divertindo com essas histórias que acontecem. Que são lacrativas. Grande beijo pra vocês.